Jogo Ingrato Esse jogo eu vou reverter Essa angústia, sensação de perda já me traz saudades Você diz que de nós só restou uma grande amizade Eu tô arrependido, não vou repetir o que fiz Joguei na aventura, perdi a chance de ser feliz Contigo Eu confesso que errei, eu quero o seu perdão Sei que tá magoada, mas ouça o seu coração Eu não assino essa rescisão Jogo Ingrato Eu perdi você Esse jogo eu vou reverter Essa angústia, sensação de perda já me traz saudades Você diz que de nós só restou uma grande amizade Eu tô arrependido, não vou repetir o que fiz Joguei na aventura, perdi a chance de ser feliz Contigo Eu confesso que errei, eu quero o seu perdão Sei que tá magoada, mas ouça o seu coração Eu não assino essa rescisão Jogo Ingrato Eu perdi você Esse jogo eu vou reverter Jogo Ingrato Eu perdi você Esse jogo eu vou reverter Jogo Ingrato Jogo Ingrato Eu perdi você Esse jogo eu vou reverter Jogo Ingrato Eu perdi você Esse jogo eu vou reverter Jogo Ingrato Eu perdi você